Olha agora o que acontece com os ácidos graxos de cadeia média. Olha lá, são em azuis. Ó, eles vão direto para o fígado e eles são usados como energia. Ou seja, como no óleo de coco predomina os ácidos graxos de cadeia média, predomina, não tem jeito de você engordar com óleo de coco. E aqui está a explicação por que o óleo de coco não engorda. Tá? Porque eles não se comportam como os de cadeia longa. Agora, os de cadeia longa está lá, o mirístico, o palmídico, o esteárico, o araquídico, o bênico e o lignocérico. Então existe uma diferença de metabolismo entre os ácidos graxos de cadeia longa e os ácidos graxos de cadeia média. Isso é muito importante saber. Os ácidos graxos de cadeia média é o caprílico, o cápico e o lárico. Tá?